Com o visual elegante, o notebook Acer Aspire 5 A515-41G-1480 tem tela HD, mas com tecnologias que melhoram a qualidade de imagem e reduzem o cansaço visual. Já o seu processamento é indicado para quem busca um notebook que encare bem atividades simples e até mesmo games pesados. Porém, apesar de trabalhar com jogos, esse ainda não é um notebook para quem busca alto desempenho. O espaço dedicado ao teclado é amplo e bem confortável. E o número de conexões não vai deixar ninguém na mão. Por fim, ele apresenta medidas que deixam seu corpo bem fino. Essa versão do notebook Acer Aspire 5 é voltada para quem precisa de um notebook para estudo que encare bem jogos nas horas vagas. Conheça o menor preço para ele agora mesmo, dando um zoom em nosso app.